Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome não está aí, porque eu estou aqui meio na gambiarra, mas eu sou o Denis Costa, ele é o Renzo Nutitelli. A gente vai falar de integra contínua e o processo que a gente chegou de integra contínua na startup que eu trabalho e ele trabalhava. Que é uma startup de educação chamada Q-Mágico. O Renzo vai... a internet está um pouco lenta aqui, mas ele vai mostrar o dashboard do Appendine, que é a plataforma da service que a gente usa. E vou esperar a apresentação acabar também. Acabar não, desculpa, baixar. Eu tenho um pouco da tua parte. Eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei. Bom, pessoal. Bom, pessoal, então, como o Denis explicou, a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar nessa startup no Q-Mágico. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Não é a mais atual que a gente tinha, tinha a parte aqui do Denis, mas vamos lá. A internet não está colaborando. Então, sou engenheiro de computação formado pelo ITA, em 2008. Tenho aí bastante... gosto de dizer que eu tenho um espírito empreendedor. Então, fui trabalhar na empresa de educação chamada Q-Mágico. E junto com o Denis e com a equipe toda de TI, a gente montou um processo bacana de entrega contínua dentro dessa startup e a gente veio dividir isso com a comunidade. Também dei aula na FATEC. Na verdade, ainda dou aula, já estou voltando ano que vem para continuar dando aula na FATEC. E, nessa semana aqui, eu virei instrutor da Python Pro, em parceria com o Luciano Ramalho, para a gente dar uns cursos de Python. Depois eu falo mais sobre isso no final. Os meus contatos estão aí, o e-mail e o Twitter. Esse daqui era mais o roteiro. Talvez você tenha que fazer mais no... Como ele falou, a apresentação atualizada a gente não conseguiu pegar. Mas, meu nome é Denis Costa. E aí, cara? Bom? Meu nome é Denis Costa. Eu sou programador lá no Queimágico. Profissionalmente, eu trabalho com programação há dois anos, de forma amadora desde 2006, 2007. Hoje em dia, estou fazendo faculdade ainda. Estou me graduando na faculdade que o Renzo dá aula, na Faculdade de Tecnologia lá do Estado de São Paulo. E, juntamente com o Renzo, porque, quando eu cheguei lá no Queimágico, o time de tecnologia tinha todo ido embora, só tinha o Renzo como programador. E aí a gente viu alguns problemas e a gente pensou que a gente tem que melhorar o processo de desenvolvimento aqui e melhorar o processo de entregar isso para o cliente e diminuir esse tempo. Foi quando a gente pensou nessa abordagem que a gente vai tratar aqui para vocês. A gente vai falar de algumas coisas que a gente pensou e fez lá. Apesar da gente trabalhar numa plataforma que eu acredito que até não é muito utilizada na comunidade Python, no Google App Engine, pelo que eu vejo da comunidade, o que a gente está mais interessado é em dividir o processo. O que importa é mais o processo. Independente da tecnologia que você trabalha, seja em Python, Django, até independente da linguagem, eu acho que o importante é o processo de entrega contínua para fazer a validação mais rápida das suas ideias. Então, tem tudo a ver, eu acho, com... Alguém aqui trabalha em startup? Então, tem o pessoal que, de repente, já deve estar muito acerca do movimento. Então, para quem trabalha com linha startup, acho que tem tudo a ver. Então, eu vou falar do roteiro, principalmente da parte de dev, mas eu vou mostrar a coisa funcionando. Eu espero que com essa internet dê para a gente fazer uma entrega contínua daqui hoje, mas, se a internet não colaborar, eu espero que vocês só tenham fé que funcionou. Não tem ninguém aqui que estava no treinamento ontem, mas, pelo menos, a gente tem umas oito testemunhas ontem, lá durante o treinamento da ESAF, a gente conseguiu fazer um deploy por lá, fazendo no processo de entrega contínua. Fazer a aplicação e fazer o deploy. Fazer a aplicação e o deploy, exatamente. Aqui, a gente, de repente, faz só o deploy que a gente fez ontem. Então, a partir do roteiro, na realidade, o Denis começava falando muito sobre o Jenkins, em como instalar, mas a gente vai pular essa parte, obviamente, porque não vai ter tanto tempo aqui. Então, vamos focar só em controlador de versão, falando sobre... Vou mostrar um pouquinho do setup, mas, na realidade, eu vou passar essa parte. Eu coloquei na apresentação para que qualquer um consiga repetir os passos. Sempre essa parte de setup de ambiente é meio chata, então, eu enchi o slide, coisa que eu não gosto de fazer, mas para você conseguir seguir o passo a passo depois. Isso eu vou passar direto, inclusive, na apresentação. A gente vai abordar a parte de requisitos e feature branch, que foi o modelo que a gente escolheu para implementar a entrega contínua dentro do QMágico. Vou abordar rapidamente, só vou mostrar a parte de modularização, como que... Na realidade, esse foi o meu pior erro durante o QMágico, como diretor de tecnologia. Eu ainda não tinha maturidade suficiente para conseguir fazer o sistema modular, e aí o QMágico sofreu um pouco com isso, mas agora está resolvendo essa questão. Vou mostrar também a parte um pouquinho de testes automáticos, build e deploy. Beleza, pessoal? Aqui, ao vivo, se a internet permitir, a gente vai fazer também. Aqui é interessante também, eu coloquei algumas falácias que aconteceram no QMágico e também fora do QMágico, que às vezes a gente ouviu. Então, às vezes você quer... Ontem, no treinamento. Isso, ontem, no treinamento, o pessoal contribuiu muito. Então, das falácias que às vezes você ouve quando você quer implementar um processo de entrega contínua. Às vezes não basta você saber que o processo é legal, você tem que convencer o pessoal da sua empresa. Então, eu coloquei algumas falácias de repente para ajudar com alguns argumentos e com a experiência que a gente passou dentro do próprio QMágico. O problema básico que a gente abordou no treinamento foi simplesmente salvar um nome de usuário. O que importava não era a dificuldade do problema, mas sim mostrar o processo funcionando. Então, ontem a gente fez isso no treinamento, eu só vou mostrar a porção de código e o que a gente fez. Controlado de versão que a gente usou, acho que aí o Denis pode até falar melhor sobre isso, porque tem tudo a ver com a parte do Jinx também. Alguém aqui não usa Git? Nossa, ninguém levantou a mão, que legal. Alguém aqui usa Feature Branch? Não, boa parte da galera. É, mais ou menos. Sim, 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 sim. Para quem não usa, basicamente, é a ideia de você ter uma branch master, e essa sua branch é a branch estável, e para cada feature nova que você vai adicionar, ou seja, para cada issue que você cria lá no teu issue tracker, você vai criar uma branch nova, e essa branch vai ser a branch que você vai usar para desenvolver aquela feature. Aí tem os passos que você tem lá na sua empresa, se isso estiver estável nas conformidades que você impôs no seu processo de desenvolvimento, isso entra na master. Se você parar para pensar bem, a analogia é mais ou menos a mesma do GitHub. O GitHub funciona mais ou menos assim, não tem um negócio da branch ser o mesmo número da issue, mas todos os repositórios que você forca, eles funcionam mais ou menos na mesma ideia, e o projeto principal seria o projeto estável. Você forca, resolve alguma coisa, e se aquilo estiver nas conformidades do projeto que você forcou, ele entra na master, e isso vira o código estável depois. Tem algumas pessoas, inclusive tem um artigo muito bom do Martin Fowler, falando mal de feature branch. Durante muito tempo, eu fui meio cético em relação a isso, porque uma das coisas que ele fala é que se você fez uma branch e ela se distancia muito da master, você não atualiza ela com a master, fica impossível de você fazer um merge depois. Ele que é um cara fanático por integração contínua, ele diz que isso não é bom e que só funcionaria em times pequenos e que tem um índice de comunicação muito alto. Sabendo disso, eu fiquei um pouco cético, mas mesmo assim, eu falei assim, vamos tentar com feature branch, até porque nós somos um time pequeno agora e nós temos uma comunicação muito boa. E, para a nossa surpresa, funcionou muito bem, mesmo depois que o time cresceu bastante, ainda funciona bem. E se você, na maioria das empresas, eu acho que é formado de times pequenos. Nesse formato de organização, eu acho que também pode funcionar e para a gente, funcionou de uma maneira espetacular. Na verdade, eu não esperava que funcionasse tão bem, mas foi muito legal. E, para isso, para o processo que a gente usou de integração contínua, isso também foi muito importante. Depois a gente vai falar mais para frente como a gente usa o Jenkins para fazer a validação da branch, daquilo com a master, para poder entrar na... fazer o merge com a branch principal, com a branch master. O fonte dessa apresentação, ele está todo, obviamente, versionado. um dos princípios da entrega contínua é ter tudo versionado, inclusive os scripts que fazem a entrega contínua. Então, você tem que ter tudo versionado. Se você ler o livro Continuous Deliver do Jazz Humble e do David Farley, ele fala, olha, a gente versiona tudo. A gente versiona a documentação, tudo é no Git. Então, todo o código do que a gente fez aqui está no Git e está disponível lá open source no GitHub. nesse endereço aqui. Quem quiser anotar, se entrar no hands-on, a hands-on no GitHub tem várias coisas, além desse projeto, tem a base do que a gente usou para construir esse projeto. O setup, eu vou passar aqui só, porque, como eu falei, não vai dar tempo. O setup é uma coisa sempre chatinha, mas é para vocês conseguirem criar uma aplicação no Google App Engine, no país de lá. Eu só vou mostrar depois as coisas funcionando, porque o setup, eu acredito que vocês têm condição de pegar um tutorial que esteja passo a passo e conseguir seguir numa boa. Setup, criar uma aplicação. Eu sou oriundo também do mundo Java. Alguém aí também teve esse azar aí? Alguém é oriundo do mundo Java? Então, beleza, tem uma galera aí que conhece a escuridão também. Então, mas eu ainda mantive alguns vícios. Eu ainda uso o IDE para programar, eu sinto falta, eu preciso ter um debugger visual, eu preciso ter algumas coisas que tem no IDE, eu não vou entrar no Flame, se é bom ou se não é, eu sei que eu uso e se você não usa, ok, convivemos bem com isso. O Denis lá, a gente trabalhava junto, ele trabalha com Sublime, eu trabalho com PyCharm e é lá, cada um escolhe o editor que quer trabalhar. Mas aqui tem um setup do PyCharm também, que a gente tem que acabar fazendo se você quiser trabalhar com PyCharm. Então, eu coloquei esse setup também. Beleza? Se você não precisa usar o PyCharm, esse setup aqui você pode pular e é só rodar a linha de comando, o servidor, assim como você roda o servidor do Django. Então, ele tem lá um script, você roda e rapidinho você tem a sua aplicação local, um SDK funcionando para você desenvolver localmente. Então, essa parte de requisitos com Feature Branch, eu estou mostrando aqui exatamente o projeto, o projeto que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi lá, eu fiz utilizando o nosso processo. Então, cada nova feature, ou história, ou etc., a gente quebra lá em tarefas que devem ser feitas, mas em geral que faz, que elas fazem sentido para o usuário e a gente cria uma issue, seja no issue tracker que for. Obviamente que lá no que é mágico, como o sistema é fechado, a gente não usa o GitHub, mas é independente da ferramenta. Então, a gente coloca lá a pendência, a pendência vem um número, é atribuído o número do ticket, e o que a gente faz é criar uma branch com o mesmo número do ticket, para a gente já saber qual é a referência da feature que a gente está desenvolvendo. Só como um exemplo, não é esse? Deixa eu abrir aqui o projeto e já deixar abrindo. Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Está muito pequeno. Senão, eu coloco ele também na fonte clara e aumento a fonte. Aí atrás deve estar difícil. eu vou colocar na default porque é a clara, acho que o pessoal deve estar mais acostumado com a clara. E vou colocar a fonte 20, vamos ver se o pessoal consegue enxergar. Melhorou? Estão conseguindo enxergar aí de trás? Tranquilo? Beleza. Então, como eu falei, vivo dentro da IDE, então, a maior parte de Git eu consigo fazer dentro da IDE, então, quando eu quero desenvolver uma nova feature, eu venho simplesmente dentro da IDE, nova branch, coloco o número do ticket que eu quero usar. No caso aqui, eu já estou na branch 2, que foi o que a gente desenvolveu ontem, que foi exatamente salvar o nome de usuários na nossa base. Uma coisa bem simples para exemplificar. Então, eu crio a branch e desenvolvo o que estava descrito lá no número do ticket. Então, é o mesmo número do ticket para a gente não se perder e saber qual é a feature que a gente está implementando. Então, feature branch, modularização. Como eu disse, esse aqui foi o meu pior pecado dentro do QMágico. Não sei se vocês já desenvolveram. Alguém aí usa alguma ferramenta de análise estática de código, dependência entre classes? Então, pelo menos um. Não sei, tem alguém aí que nunca viu essa ferramenta? Uma ferramenta dessas? O que ele faz é ver como está a dependência do seu código. Pega o seu módulo Python, de quais outros módulos esse módulo Python depende de quais outras classes. E ele consegue, essas ferramentas em geral, conseguem mostrar uma... Isso visualmente. Constrói um grafo e coloca as ligações dessas dependências. E quanto mais ligações você tem, mais difícil é de dar manutenção nesse código. Você mexe em um ponto e você faz, constrói uma feature ou tenta adicionar uma feature ou corrigir um bug e acaba criando outros dois. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa fase e no Queimático a gente chegou a entrar um pouquinho nessa fase. Mexe aqui, está começando a ficar complicado. E justamente enquanto ainda estava lá, eu estava tentando pensar em uma arquitetura para resolver isso. Então, eu vou mostrar aqui só a parte da arquitetura em si. Então, a ideia é que, em vez de ter uma panacea, você precisa de um modelo. O exemplo que eu dava sempre que a gente precisou fazer lá. Tinha um código para salvar o nosso usuário dentro do banco. E uma hora surgiu o requisito de a gente ter que contar licenças. Então, você tinha que ter alguma forma na hora de salvar o usuário, você contar a licença. Só que, nosso usuário seria um módulo específico. Você cuida de usuário, você cuida de login, cuida dos dados dele. E você tinha um módulo diferente, que é o cara que tem que contar o número de licenças. E qual é o jeito, quando você não tem uma modularização, como é que o cara implementa isso? Ah, vou lá na função onde salva e acrescento uma linha, o jeito mais fácil, acrescento uma linha para contar licença. Qual é o problema disso? Se alguém precisar da lógica de salvar o usuário separada da lógica de contar licença, como foi o que aconteceu lá, e aí, o que o cara faz? Porque, se você colocou a linha lá dentro, ele não consegue reutilizar aquela lógica. Então, uma das duas coisas aconteciam e eram ruins. Na verdade, o que aconteceu lá é o cara implementa de novo a regra de salvar o usuário, que ainda pode ser diferente da que você fez, em outro lugar. e aí, às vezes, a gente chegou a ter o quê? Três lógicas de salvamento de usuário em lugares diferentes, porque em cada lugar fazia sentido um salvamento de uma maneira diferente. Em um lugar, você subia um dump do banco do cliente, no outro, é o cara se inscrevendo pelo próprio site, e aí, a contagem de licença, às vezes, em um lugar contava licença, em outro não contava, em um lugar precisava, em outro não. Então, o que eu olhei foi simples, peguei lá, padrão de projeto, livrão do Goff mesmo, o que tem para a gente resolver isso? Então, eu fiz uma arquitetura bem simples, com o comando sendo a unidade lógica básica do meu negócio. Certo? E aí, eu coloquei o Lego ali de propósito. Quando eu era pequeno, eu gostava de brincar com o Lego, porque eu tinha peças pequenas e eu conseguia montar peças complexas maiores juntando essas peças pequenas. Correto? Então, a analogia é a mesma. Eu tenho a minha peça básica do Lego e eu consigo compor várias pecinhas juntas em um command list. Agora, o problema é, e quando um módulo precisa se comunicar com outro? Beleza? Então, nesse caso, eu tenho um módulo de usuário que trata só de dados do usuário. Eu tenho um módulo de gestão de sistema que precisa se comunicar com esse outro módulo. Então, para isso, eu utilizei uma fachada para representar tudo o que meu módulo faz. Então, é proibido, nessa arquitetura, você ter ligações, por exemplo, entre comandos de diferentes módulos. Você tem que fazer isso sempre via fachada. E eu coloquei, inclusive, na apresentação, eu já pulei para essa parte, mas eu ainda comentei várias outras formas de você fazer modularização e uma delas que é bastante conhecida é você separar até o seu módulo, às vezes, em uma aplicação diferente. Qual exemplo teria disso hoje que a gente tem muito presente na internet? Login do Facebook totalmente desacoplado. Tão desacoplado que você pode usar no seu site. Então, eu coloquei os vários níveis disso. E outra coisa, eu não vou falar essa parte aqui de HTML. Inclusive, os meus módulos são agnósticos. Eles não sabem que isso aqui é uma aplicação web. Então, se precisar ser Ajax, uma hora ele vai ser Ajax. Se precisar ser HTML, vai ser HTML. Se alguma hora eu quiser que seja desktop, beleza. Eu não vou mexer na regra de negócio. Eu só vou realmente mexer na camada visual da minha aplicação. A regra de negócio não conhece onde esses dados, onde essa camada de negócio está sendo apresentada. Então, só para comentar, essa daqui é a minha fachada. Então, a partir do momento que você abre o módulo, você sabe tudo o que ela faz. Obviamente que aqui está simples porque só tem um, mas conforme eu vou adicionando features, eu adiciono métodos simples na minha fachada. Ou seja, para salvar um usuário, eu preciso passar apenas o parâmetro nome. E vou receber aqui esse salvar validando. Mas quem é salvar validando? Esse salvar validando é aquela minha lista de comandos. Beleza? E quem são os comandos presentes nessa lista? Eu valido meu usuário e eu salvo meu usuário. Aqui fica uma lógica do como é que eu valido o meu usuário. Aqui a gente só colocou para ele não ser nulo ontem. E aqui fica a lógica de salvar o usuário. Óbvio que aqui o exemplo é muito simples, mas quando você tem a sua regra de negócio crescendo, você começa a fazer composição em vez de ficar nossa, vou escrever bem aqui embaixo dessa linha. E quando você escreve em uma linha de uma função, você não vai conseguir reutilizar a lógica. Dessa maneira, eu consigo salvar o usuário, inclusive sem validar, se eu quiser. Se por acaso eu estiver num processo que eu tenho que fazer um dump de um banco e que eu tenho certeza que eu não preciso de validação, que eu não preciso gastar processamento, eu posso utilizar só a lógica do salvar e expor isso na minha fachada. Beleza, pessoal? Por último, percebam que isso aqui não tem nada de web. Não tem aí cookie, HTML, não tem nada relativo ao web. A minha parte de web está presente aqui. Então, aqui é feita toda a lógica, nos meus handles é que eu concentro toda a lógica de web. Então, aqui eu vejo, se estiver erro, eu simplesmente estava escrevendo os erros sem nenhum formulário HTML, simplesmente colocando na tela os meus erros. E, se tudo ocorresse bem, eu simplesmente estou dando um redirect para a minha raiz. Beleza? Deixa eu só ver se eu consigo colocá-la para rodar aqui. Então, eu estou com a minha aplicação rodando localmente, a aplicação é bem simples, se eu não coloco nada, ele está me mostrando só o JSON, ou o JSON não, na verdade, o dicionário com os erros que aconteceram durante a validação. e se eu colocar um nome qualquer, ele me redireciona. Para eu ver o meu banco de dados, se ele salvou realmente ou não, eu tenho um endereço. Isso é o que é legal do Google App Engine, você não precisa instalar nenhum banco, assim como o Django, que já vem, se eu não me engano, é com SQLite por padrão, eles também já têm um SQLite por padrão, e você não tem que ficar configurando o banco também. A partir do momento que você criou uma aplicação no Google App Engine, o seu banco já vai estar lá e você vai utilizar o Bigtable. Então, não tem aquela parte que tem que fazer uma configuração, acho que o pessoal estava até discutindo ontem sobre isso. Mas dá para partir do pressuposto que o banco funciona. Isso. Só isso. Então, eu estou aqui com um dado salvo que eu tinha colocado do Renzo agora há pouco. Quer falar aí sobre o processo em si? Põe no slide lá. O tempo está acabando. Você quer colocar já para fazer, se tiver essa internet, deixar? Se a internet permitir, a gente vai tentar fazer, usar a ferramenta de integração contínua que a gente usou no treinamento, que no caso foi o Jenkins, para baixar o código das atualizações que o Renzo fez, rodar os testes em cima dessas atualizações e, se tiver tudo corretamente, ele vai fazer deploy no Google App Engine, numa versão diferente, porque o Google App Engine tem um conceito de versões que a gente convencionou para a versão também ser respeitar as regras dos nomes das branches. Então, se eu estou agora, como ele falou, usando a branch 2 e eu faço o deploy, a gente coloca que o nome da versão lá seja 2. E aí eu acabei de fazer o deploy para a versão 2. Se em algum momento a gente percebe que... Acho que não tem internet. Se em algum momento a gente percebe que o processo falhou, aconteceu um erro, o login parou de funcionar nessa versão. No Google App Engine dá para mostrar lá as versões? É, então, eu entrei, mas a internet realmente está... Não dá. Aí, se alguma coisa der errado, se o login parar de funcionar, se o login parar de funcionar, basta você voltar para a versão antiga. Se não, eu quero voltar para a versão antiga, eu quero a versão 1, por exemplo. E toda a sua aplicação vai voltar com um clique, ela vai voltar a funcionar exatamente como ela funcionava antes das modificações que você fez. Mostra o Jenkins, por gentileza. vai na home do Jenkins. Todo mundo que conhece o Jenkins? Não? Quem não conhece o Jenkins? Lá, lá. Nada. Tem uma galera atrás que não conhece o Jenkins. O Jenkins é uma ferramenta de integração contínua. Deixa eu só criar um job aqui para a galera ver. E ele tem um conceito de jobs que são... que são as tarefas que você vai dizer para o Jenkins executar de tempos em tempos ou toda vez que tiver um commit novo. Nesse caso, a gente costuma fazer usar essa opção aqui que é o Freestyle Software. Que ele vai ser agnóstico em relação a que tipo de arquitetura você está usando, a que tipo de tecnologia você está usando. Só colocar um nome aqui. Eu acho que já tem um teste. Então, vou colocar teste 2. e você vai cair nessa página de configuração. Basicamente, aqui você pode... Você tem que instalar um plugin e o servidor onde está rodando o Jenkins também tem que ter o git instalado. Você instala um plugin do git. Você tem a opção de colocar o URL do seu repositório aqui. O Jenkins tem que conseguir acessar essa URL. Colocar a branch onde ele tem que fazer. Se você quiser fazer polling, você coloca aqui uma sintaxe tipo do Chrome e você, de tempos em tempos, pergunta para o meu repositório. Se o teu Jenkins tiver... Se você instalou um Apache ou um NGX para colocar o teu Jenkins na internet, você pode usar o webhook do GitHub. Acho que o Bitbucket também tem. Quando tiver um commit na minha master, por exemplo, você dispara um get nessa URL. E a URL pode ser uma URL específica do teu Jenkins e isso vai startar um daqueles jobs. E no job, tem uma sessão... Deixa eu voltar lá rapidão. Vou colocar no build para depois você explicar. E aqui tem essa... Na sessão build, lá a gente costuma colocar um execute shell, que é onde você coloca comandos, onde ele vai executar em algum shell que você configurar, que por padrão é bash. Aí você coloca lá coisas do tipo clona o meu repositório, roda os meus testes e se tudo der certo faz o deploy. E você pode usar isso para fazer o deploy em produção. Manualmente, tem como você fazer o login no Jenkins. Esse não precisa inserir login, né? Precisa. Ah, não, não, não. Para fazer o deploy, não. Mas existe a possibilidade de você configurar para você colocar login e senha para quando você não quer que nessa aplicação, aplicação de produção, por exemplo, você não quer que seja feita automático. Você pode configurar para colocar login e senha. Esse aqui é um script que a gente fez, que basicamente ele clona o repositório, muda para a massa e depois ele roda um outro carinha aqui que faz o deploy. Que está ali. Não, pode ir para baixo. que roda os testes, instala o que tiver no pip e depois ele faz deploy no final, não? Sim. O deploy está aqui. Aí depois ele roda esse carinha que faz deploy que você pode passar a senha aqui e tal. Quando você cria o conceito de senha lá no job do Jenkins, ele cria variáveis de ambiente e você pode acessar essas variáveis de ambiente dentro dos scripts que você mandar executar. essa forma de você criar um job no esquema do freestyle software te permite um dinamismo talvez muito grande e é a forma que eu acho mais simples de fazer isso. Quando você tem a opção de você gerar um job específico para aplicações Python, para aplicações Java, mas eu não costumo usar isso porque a complexidade da configuração do job é mais complexa. Eu prefiro fazer esse esquema dependendo do seu script de teste ou seu script que faz deploy, ele pode ser muito, muito, muito menor que esse cara. São as três linhas, é bem basicão. Tinha outra coisa que eu queria mostrar. O Travis, por que a gente usa o... Desculpa. O Jenkins é a ferramenta de integração contínua que a gente usa. E por que a gente usa o Jenkins? A gente usa o Jenkins porque a gente tem coisa fechada, coisa que não é aberta, código que não é aberto. Mas se você usa... Se você, na sua empresa, você desenvolve Libs que são open source, projetos que são open source por padrão, existe a possibilidade de você fazer a parte dos testes, não a parte de deploy, no Travis. Todo mundo conhece o Travis aqui? Beleza. Travis é uma ferramenta bem legal. A gente usa lá no QMático para todas as Libs que são open source. Tem um negocinho do Travis lá. E a gente fica sabendo se um teste falhou, porque ele manda e-mail para todo mundo. Mas como uma biblioteca não tem a necessidade de fazer deploy, não tem essa complexidade, só precisa saber se os testes estão passando, a gente prefere usar o Travis lá. E o Jenkins funciona para tudo que é. Exige complexidade de deploy ou precisa necessariamente fazer um deploy e não é aberto, não é código aberto. Então, só para a gente finalizar aqui, qual é a grande vantagem desse processo, então, no fim das contas? Hoje, dentro do QMático, quem faz a homologação do processo é a dona do projeto, que é uma pessoa de business. Ela não entende nada de tecnologia. Ela entra dentro do Jenkins, ela mesma faz o deploy da aplicação no nosso ambiente de teste, homologa para ver se está funcionando e se estiver funcionando, ela mesma faz o deploy. E isso de cada feature que fica pronta. Alguém aí trabalha com Scrum? Então, quem trabalha com Scrum, eu acho que é a evolução lógica do processo, porque antes você tem um waterfall que demora uma eternidade. Então, você pega o Scrum, divide ele em fatias, seja 15, uma semana ou um mês, o tamanho do seu sprint, mas ainda assim você tem tempo ocioso. De repente, o teu design fez uma feature importantíssima no primeiro dia do sprint e você vai esperar até o final para fazer o deploy. E quanto maior a diferença de produção para o que você desenvolveu, maior vai ser a chance de ter falha na área do deploy. E aí acontece o que acontecia em algumas empresas que eu já trabalhei, que o deploy era uma cerimônia. Você tinha um sacerdote lá, o cara que era o cara do deploy. Em geral, a gente ia com o tamagoshi para casa, o celular da empresa, que se desse qualquer problema, ele te ligava a hora que fosse. E a cerimônia era tanta que a gente tinha as regras do gênero, deploy na sexta-feira, não pode. Deploy na segunda, porque aí tem a semana inteira para a gente consertar, se der problema. Então, a grande confiança do projeto é uma pessoa que não é de business validar essa parte do processo e entregar a feature ainda mais rápido para o cliente, para você obter o feedback ainda mais rápido que no scrum, com a entrega contínua. E como a diferença é menor, a tendência de você ter bug em produção fica menor também. Então, deixa de ser aquele processo, de ser um cerimonial para uma pessoa de business. Entra alguém lá no QMágico, a gente ensina a fazer o deploy em dois minutos. Entra aqui no link do Jenkins, tem esse processinho. Depois que você validou, você coloca seu login e senha na aplicação e você vai fazer o deploy para a produção. Então, deixa de ser essa cerimônia. Já que é doloroso o processo de deploy, faça constante e faça fatiado. De forma que, deixe de ser essa cerimônia e você tenha o feedback. É porque no scrum, o tempo de feedback do cliente em relação ao feed que você acabou de desenvolver é o tempo do sprint, normalmente. se você não entrega a cada feature que você terminou, se você não entrega, você vai ter que esperar até o fim do sprint para poder ter um feedback do cliente se aquilo realmente resolve o problema que ele queria. Desse jeito, você terminou o negócio, já faz deploy, o cliente já pode usar daquela feature e se tiver algum problema, ele já vai te dar o feedback imediatamente. Só para a gente praticamente encerrar a penúltima slide, só algumas falácias que a gente ou ouviu ou imaginou ou a gente pesquisou que alguém já ouviu na hora de implementar o processo. Então, a primeira delas era deploy em um clique é impossível. A gente já ouviu isso. Então, você pega o livro de continuous delivery, essa turma está fazendo o deploy contínuo com um clique e tem muito tempo. Então, na pior das hipóteses, o que mágico faz, no treinamento a gente fez, infelizmente não foi possível aqui por causa da internet, mas se tivesse internet a gente teria feito também. Então, pelo menos a gente tem oito testemunhos ontem que não é mito, aconteceu. Construir o deploy contínuo custa caro. Mas é menor que o débito técnico. Quando você não tem o deploy contínuo, às vezes o débito técnico vai aumentando até o ponto que você chega que é melhor fazer a aplicação do zero do que tentar fazer uma alteração. Ok. Então, pessoal, infelizmente eu tenho todas as falácias aqui, acabou o tempo. só vou mostrar aqui as fontes de onde aprender mais. Livro Continuous Delivery do Jess Humble e David Farley para vocês lerem. Todos os links que eu tenho na apresentação, tudo tem aqui documentado. E também... Opa, desculpa. Tem tempo para pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui? Eu vou passar o microfone para sair na gravação, beleza? Tudo bem? Gostei da apresentação. A minha dúvida... Eu cheguei atrasado. Eu não sei se vocês falaram isso no começo ou se quando eu cheguei já a palestra não falaram nada antes. Então, a minha dúvida é o processo exato. O seu PO faz o deploy. Conta para a gente como que funciona isso. O desenvolvedor entrega a feature. Terminei. aí, o que acontece nessa hora? Ok. Quer explicar, Denis? O processo todo começa... Hoje, o processo ainda evoluiu porque a gente não gostava das reuniões grandes de scrum. Você tinha aquele review. Então, quando você começou a fazer o deploy contínuo, morreu a parte do review. Então, uma reunião que durava quatro horas passou a durar uma hora e meia. Só que a gente ainda não estava contente com isso. Falou, ah, por que também não faz a parte da reunião e discute a feature só na hora que for fazer e com quem for fazer. Então, hoje está acontecendo assim. Então, na prática, não tem mais reunião de scrum. Então, reunião para não resolver nada. Então, o processo foi otimizado. Foi definido com o PO o que tem que ser feito com a equipe que vai ser feita. Cria a branch, começa a desenvolver. Terminou o desenvolvimento, o teste unitário, coloque em um ambiente de teste. Para quê? Quem faz isso é o desenvolvedor. Sim. Sim. O desenvolvedor faz o deploy no ambiente de teste. Por quê? Para acabar com a história de no meu computador funciona. O cliente não vai usar o seu computador, então tem que funcionar lá. Então, no ambiente de teste, o desenvolvedor faz uma homologação para ver se está funcionando no ambiente. Passou no ambiente de teste, ele manda para a revisão de código, onde ainda dois outros desenvolvedores dão uma olhada na qualidade do código para garantir qualidade. Passa, então, depois do review, ele passa para o processo de homologação, tem a fila de homologação, o PO pega o primeiro da fila, faz o deploy para o ambiente de homologação, para ver se ainda não vai dar pau quando os dados estiverem próximos aos de produção. Homologou, ele mesmo vai lá, coloca login sem, homologuei, faz o merge da branch com a master, pela ferramenta mesmo, o GitHub faz, fez o merge e já faz o deploy automático. E aí, ele mesmo homologa, e aí ele mesmo, às vezes, já entra em contato com o cliente para validar pedindo para o cliente, olha, fizemos essa feature, então está funcionando. Entre outras coisas, no meio tempo, o pessoal implementou o sistema para, deu qualquer erro em produção, manda um e-mail para a gente. E aí, às vezes, o cliente entra em contato, a gente, não, a gente consertou tem uma hora, dá uma olhada aí que já está pronto. Então, esse tipo de feedback, para mim, a prova do sucesso foi quando a equipe de business falou, eu tenho confiança agora no processo, o processo está robusto. está robusto. Então, quando o cliente te liga falando de um problema, você fala, não, eu já vi aqui, já estou consertando, ou melhor ainda, já consertei, o cara, putz, ele adivinhou o que eu estava querendo já, ele adivinhou já qual era o problema. Então, isso, para mim, foi o que foi de muito válido que a gente aprendeu. Eu vou abrir aqui só um minutinho, onde aprender mais também, a gente está com um curso também, numa parceria com o Luciano Ramalho, Python Pro, a gente vai ter os cursos, e se vocês precisarem também na empresa de vocês, entrem em contato com a gente, que a gente conversa ou ajudar vocês nesse processo de implementação. Desculpa se tiver ainda tempo, enquanto ninguém vim aqui arrastar da... Não, acabou. Ah, lá fora? Então, muito obrigado pela presença aí. Link. aqui. Aplausos. 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 Aplausos.